Minuto em Libras Palavra Natal O sinal de Natal é esse. Eu adoro esse período de Natal. Tem várias festas e também troca de presentes. No Natal, eu adoro ganhar presentes. Mas é importante nós lembrarmos das pessoas mais carentes. Eu sempre faço doações, principalmente nesse período. Nessa época do Natal, eu sempre me organizo para fazer doações. Você tem alguma instituição para me sugerir? Ah, eu conheço sim. Depois eu te passo pelo WhatsApp, ok? Agora, aceita mais um cafezinho? Hum, que delícia. Obrigada. Minuto em Libras